Os professores que vão estar aqui já tem mestrado e doutorado. Aí tem o Deuva, tem eu, o Giovanni e o Edmar, aqui da região. Aí nós temos outros mestres e doutores de Cascavel, Rio de Janeiro. Passos de fundo, nós estamos hoje com 12 professores definidos. Então, vai ser muito, viu pessoal, vai ser muito especial mesmo. Serão três dias, com duas matérias eliminadas. Vai ser muito especial. Então, faça, estudem, vai ser, a grade é muito boa, é excelente. Então, eu tenho certeza que vai ser benço para todos nós. Sai, com certeza. Aí as mulheres que querem fazer, que talvez tenham um bacharel também em teologia, também é livre para fazer. Ok? Muito bem, meus irmãos, terminando o capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do homem natural e o homem espiritual. O que é o homem natural? Alguém lê esse slide, por gentileza? A antiga palavra grega, para o homem natural, é preciso... Pusikikos. Escreve o materialista que vive como se nada existisse, além desta vida física. Este é o tipo de vida comum a todos os animais. O homem natural é onde todos nós começamos a vida, a vida, a verdade de Adão. Verdade de Adão. O homem natural é um homem não regenerado, um homem não salvo. Então, o homem natural, esse Pusikikos, é o materialista. É aquele pensamento filosófico que Paulo vai dizer, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso é um princípio estoico. Nada mais vai na vida. Então, o homem natural é o homem não regenerado. O que na teologia luterana, vai chamar de términos... A-co. Términos a-co. Que significa o homem natural, a gente evangeliza a partir de onde ele está. E onde que ele está? Ele está... Nessa vida natural. É esse depravado, é esse pecaminoso, é essa árvore caída. Não é, Adelva, que você estava falando para mim ali, do pastor que eu estava pregando, não é? Então, esse é o homem natural, que Paulo está dizendo. Esse é o homem natural. Ele é isso aí, não é? É esse. É onde todos nós começamos a vida, a vida herdada de Adão. Falamos muito sobre isso na igreja de Giovanni, domingo de manhã. Foi muito bom. Beleza. Foi muito bom lá, naquela exposição lá de Romanos. Muito bem. E aí, falando ainda do homem natural. O homem animal, o homem que está em estado de natureza, sem a graça regenadora do Espírito de Deus, não recebe as coisas do Espírito. Nem as aprende, nem as compreende. Ele não tem prazer delas. Ele considera a maior sabedoria viver para este mundo. E Jesus vai dizer, não vos maravilheis se esse mundo vos odeia. Portanto, estas coisas espirituais são loucuras para ele. Pois enquanto ele está em seu estado animal, ele não pode ver a excelência deles. Porque eles são discernidos espiritualmente. E ele não tem a mente espiritual. Isso é o homem natural. Esse é o que pensa no aqui e no agora. E falando de uma maneira mais moderna, o homem natural é aquele que entende que Deus é um ser apenas ético, ou ele é um agnóstico, ou ele é aquele ateu, mas que é bom, de vez em quando, levar o filho para ser vencido. Esse é o homem natural, ele não enxerga nada além desse mundo. Para ele a vida é isso aqui e se resume a isso aqui. Então Deus, quem é Deus? Ah, Deus é fruto de religião, etc, etc. Então Deus, na verdade, tal, tal. Ele não entende nada espiritualmente. Ele não entende o que nós fazemos. Ele não entende porque o cristão age da maneira que a gente age. Ele não tem noção do que estamos falando. Isso é o homem natural. Fala, Raul. Dá a impressão que o homem natural é o bicho papão da sociedade. É um autoso, é um bandido, é um... Porque existe dentro desse homem natural, gente boa, gente boa mesmo, boa. Que comparado a alguns cristãos, parece que é melhor ser natural. Está entendendo? Sim. Então a ação de Deus, em termos de bondade, eu quero dizer assim, que ela não é via religião, vamos supor. Salvação é uma coisa. Agora o convívio da humanidade, Deus derrama essa chuva, essa bondade em quem Ele quiser. Então eu só estou dizendo assim, que o homem natural nem sempre ele é esse... A gente tem que ver, eu entendi o seu raciocínio, só que a gente tem que esperar aqui, o homem natural, como nós estamos falando, o que acontece com ele? Ele é espiritualmente morto, espiritualmente morto, porém, dentro dele, nessa área que você está falando, ele tem um princípio de bondade. Que os filósofos vão chamar a lei natural, e que o Paulo vai chamar da lei da consciência. Então, espiritualmente ele está morto, ele não entende nada de Deus, mas socialmente é outra conversa. Porque socialmente ele vai procurar, por exemplo, o que é um homem natural? É um homem, é um cara, ele não é cristão, ele está totalmente fora de igreja, fora desse convívio cristão. Mas ele é uma boa pessoa, no sábado de manhã, ele lava o carro, a tarde passeia com os cachorrinhos. À noite vai sair com a família, é o Luizão. À noite ele vai comer pizza com a esposa, vai tomar um sorvetinho, esse é o homem natural. Ou seja, ele tem atos de bondade, como você disse, mas espiritualmente, está totalmente fora de Deus e condenado. E condenado. Isso, aí agora, por exemplo, quando esse homem natural, vamos ali ver o que o Paulo vai fazer lá, né? Temos que lidar com o mundo material, então não há nada inerente, pecaminoso na vida natural. Então, nós aqui não somos diferentes de nenhuma outra pessoa que não tem nenhum convívio cristão, que não vai à igreja, etc, etc. Nós não somos, nós compramos comida no mesmo mercado, abastecemos o carro no mesmo posto, entendeu? Jogamos futebol no mesmo clube, frequentamos a mesma academia, isso aí faz parte da vida. A mesma sauna. A mesma sauna. Luizão, você está convocado. Falar nisso, eu pego você hoje à tarde lá na tua casa, hoje é dia. Deus não se desagrada, Deus não se desagrada quando você tem que comer, dormir e trabalhar, mas a vida neste nível é sem discernimento espiritual. Então, em relação às coisas futuras, em relação às coisas de Deus. Gente, tem um texto que eu gosto muito, muito mesmo, aí é minha interpretação e cada um pode discordar do que quiser. Mas tem um texto que eu acho fascinante falando dessa questão do... Passando para a questão espiritual. O Hebreus, eu não vou entrar no mérito da questão, não vou entrar no mérito da questão, se o cara perde a fé ou não, perde a salvação ou não, não é isso que eu quero falar. O Hebreus 6, né, ele vai dizer assim, que é impossível renovar para o arrependimento. Aí ele fala, quem foi iluminado com o dom celestial, o dom espiritual, ele vai falando, mas uma fala que ele diz, eu acho fascinante, é quando ele fala que tal pessoa experimentou os poderes do mundo vindouro. Pensa em mundo vindouro. Dentro dessa perspectiva, como é que é possível o mundo que ainda não veio, ainda assim me influenciar? E mais, e mais. Passando dessa perspectiva, não é o meu presente que vai melhorar alguma coisa do meu futuro. Ao contrário, é esse futuro que influencia o meu presente. É o contrário. Na história da salvação, a vida é o contrário. No reino de Deus, a gente só perde quando a gente ganha. Se você quiser perder, você vai salvar. Se você quiser salvar, você vai perder. Se você quiser ser o maior, você tem que ser o que serve. Então, dentro dessa questão espiritual, não é o presente que muda o meu futuro. É o futuro que muda o meu presente. Quem é o futuro? O mundo preferível. Qual é o mundo preferível? O reino de Deus que se estabelecerá. Então, é o reino de Deus que vai chegar, que me influencia hoje. Hoje, então, isso aí um homem natural não entende. Venha a nós o teu reino. Então, veja, isso é de uma profundidade que é fascinante. Então, quer dizer, o que muda a minha vida? É o mundo que ainda não chegou. Mas ele não chegou, mas ele está me influenciando. Esse mundo vindou. Que isso o homem natural não entende? Que ele só pode entender espiritualmente quando ele recebeu o Espírito de Deus. E aí a gente pode entender. Aliás, é um bom tema para falar para os jovens, não é verdade? Não é o presente que trabalha para o seu futuro. É o futuro que trabalha no seu presente. Esse é do Rausão. Olha o Rausão, você que fala para os jovens aí. O homem natural não quer as coisas de Deus porque ele considera loucura. Inclusive, uma das questões que se falava, falou dos documentos do... Como é que é o nome do historiador judeu lá, meus irmãos? Me ajuda? Flávio José. Ele dizia assim que os cristãos, os seguidores do Cristo, são pessoas que fazem coisas que ninguém entende. Ele vai dizer, Flávio José. O que é que eles fazem coisas que ninguém entende? Exatamente, viver nesse amor de Deus. Perdão, na graça e tal. Além disso, ele não pode entender as coisas de Deus, mesmo que quisesse. Porque elas são discernidas espiritualmente. Seria errado esperar que o homem natural visse e valorizasse as coisas espirituais. Assim como seria errado esperar que um cadáver visse o mundo material. Então, é realmente, para ele não tem jeito. E o homem espiritual é aquele que julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Paulo não está dizendo que todo cristão está acima de toda crítica. Afinal, a carta dele é uma crítica. O ponto é claro. Nenhum homem natural está equipado para julgar um homem espiritual. Alguém lê para nós isso aqui, por favor? Porque a gente vai entrar ali no outro slide. O homem espiritual, cristão bem ensinado, convence, ou seja, pode facilmente convencer todos os homens, todo homem animal, de erro e vício. No entanto, ele próprio não é condenado por nenhum homem. Sua mente é iluminada e sua vida é santa. E, portanto, o homem animal não pode convencer de peixar. Essa fala do homem animal não é no seu sentido biológico. É no seu sentido espiritual. Como um animal. Um animal que não tem, né, não discerne nada espiritualmente. É dentro dessa perspectiva, né? Discernimento. Aí, eu vou passar esse slide para vocês no grupo hoje, tá bom? Olha lá! Essa foto faz bastante tempo. Sai, 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 sai. Coisa horrorosa. Deixa eu tirar esse trem. Na prática. Ah, pode falar algo. Na prática postural. Ainda bem que a mãe falou ainda. É muito difícil a gente viver... Que é a dade, rapaz! Que é a dade! É o Edson Ares. É isso. É muito difícil a gente viver dentro do contexto de igreja. Esse carnal, esse espiritual, né? O ser espiritual. O bode revestido de capa de ovelha, ele demonstra ser esse ser espiritual. E você, como ser espiritual, você é revestido da mansidão, do amor, né? Da misericórdia. O não espiritual não tem misericórdia. Não. Ele vem para dar a cabeça e te matar. Então, se a gente tem esse espírito de Cristo, praticamente, vai dar outra frase. Então, então, você... Eu gosto de assistir aqui o vídeo lá, aquele canal do NetGil, do predador indo na presa. Eu sempre torço para o predador. Eu sempre quero que o leopardo pegue a vítima aí. Eu gosto. Eu gosto. Eu não sei. Eu acho que é NetGil, né? É NetGil, né? Lá, a caçada dos felinos, né? Eu só não gosto dos crocodilos, porque isso é bem covardão, né? Mas, assim, os outros gostam. Vocês ficam da tática, aí vem um animalzinho e tal. Mas aí você olha bem assim. Ele tem um topo do crocodilo. Foi, né? Aí você olha bem assim. Puxa vida! Né? Quanta crueldade. Não. Ele não faz aquilo porque ele tem sentimento. Ele não é cruel. É o estilo de sobrevivência. É a ordem da natureza. Não é que ele ia fazer, ah, vou comer aquele animal, vou caçar aquela vítima ali, porque eu não gosto dela. Não, e as próprias vítimas, as presas, elas sabem que estão, por isso que o pessoal falava, estou matando o leão todo dia. Então, você sabe qual o pensamento de uma gazela quando ela vai dormir à noite? Eu vou dizer, a gazela, a gazela pensa assim de noite. Consegui, consegui sobreviver mais um dia, amanhã é o dia de eu correr outra vez. Então, a gazela vai dormir naquela noite assim, consegui sobreviver mais um dia, amanhã é outro dia de eu correr outra vez. Mas não é porque há crueldade, é porque é a própria lei, é o instinto do leão que quer sobreviver, é o instinto da gazela que quer sobreviver de outra maneira. Mas é isso que Paulo está dizendo, o homem, ele é pior do que o animal, porque ele sabe o que está fazendo. E ele não faz porque ele precisa fazer, ele faz porque ele quer, por maldade. Esse animal, né, esse homem cruel assim. E capítulo 3 vai dizer, esse capítulo 3 é muito interessante também, né? Vamos ler rapidamente, pessoal, o que o Luizão tem que ser 11 e meia. Eu tenho que pular. É, 3 de 1 a 9, cada um um versículo, começando com a Simone, cada um um versículo até o 9, por gentileza. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como algarnais, como a criança sem Cristo. Bommente vos criei e não vou manjar, porque ainda não podires, tampouco ainda mora poderes. Porque ainda sois carnais, pois, abendo entre vós, liberos, contendas e dissenções, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque, entre sempre um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Quem é Apolo, e quem é Paulo, termos por meio de quem Cristo, e isto conforme o Senhor construiu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Último, verso 9. Porque em Deus somos forneadores, e o amor de Deus é difícil, e o Deus construiu. Então, o apóstolo Paulo, ele está implementando uma nova cultura na igreja de Corinto. Que está imersa numa outra cultura. É a cultura, é essa cultura da hierarquia, do quem é mais, do mais inteligente, do mais sábio, do mais evidente na sociedade. E Paulo, ele está tirando totalmente o poder. Uma coisa que eu aprendi lendo, tem uma questão de êxodo muito interessante. O Moisés, uma figura interessante. Você sabe que o Moisés ficou egípcio, até no deserto ele era um egípcio. A mente dele, olha, não sei se Deus conseguiu tirar tudo, mas ele foi um egípcio por muito tempo. Ele foi um egípcio por muito tempo. Desde o primeiro contato com Deus, por muito tempo no deserto, ele ainda se considerava um príncipe do Egito. Uma das provas evidentes, foi que quando ele queria cuidar do povo. Lembra lá que o Getro, o sogro dele, que isso é muito palestra para a liderança, o princípio de Getro. Que o Getro, na verdade, era um ímpio, ele era um pagão, ele era um sacerdote dos deuses de Midian. Aí o Getro vai dizer para ele assim, você vai morrer, cara. Você está louco. Você não tem 40 anos, você está com 110. O povo vai morrer, você vai morrer. Mas por que que o Moisés tinha aquela sanha por cuidar de tudo? Porque na mente dele, ele era príncipe. Um príncipe cuida do seu povo. E uma das coisas que eu tenho aprendido foi que, quando Deus dá os mandamentos para Moisés, vou falar um pouquinho sobre isso na igreja do Giovanni. Na verdade, o que que Deus está fazendo com Moisés? Não, a oitava eu nem sei mais para que lado fica. Nem sei mais. A oitava eu não sei mais. Quando Deus dá os mandamentos para Moisés, o que que Deus está fazendo com Moisés? Está tirando o poder dele. Até você tem que ser submisso a isso. Você não é príncipe, Moisés. Aí ele entendeu. Mas até o episódio dos mandamentos, ele não tinha entendido. Deus dá os mandamentos, uma criança pode chegar e falar bem assim, ô seu Moisés, você não pode fazer isso não. Você não pode fazer isso não. Então quer dizer, Deus tira o poder de Moisés, nesse sentido, porque ele é simplesmente um. O que que ele é? O Moisés que ele é? O Paulo vai usar essa palavra depois. O que que ele é, o Moisés? Um cooperador. Mas, mas, você quer, você lembra lá daquele texto? O João Batista, fantástico João Batista, estudar a vida dele é fascinante. O João Batista está fazendo aquele ministério tremendo. Aí, então, uns caras falam bem assim, será que você não é o Messias? Estou percebendo? O sibilado da serpente. O que que o João Batista fala para ele? O que que o João Batista fala? Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Mas, mas, quando alguém fala bem assim, Pô, pastor Mar, você é muito bom, hein? Poxa, pastor Mar, você é... Pastor José, olha, se não é você, a igreja em Quinta do Sol estava reunindo em tenda até hoje. Olha, pastor Nilton, se não é você, o povo estava disperso aí. É o sibilado da serpente. Porque, se tem uma coisa que todo ser humano precisa, é de... A-fi-ma-ção. Eu preciso me encontrar na história. Eu preciso de ser, ter senso de resistência, de valor e tal. Então, o que que acontece? Quando alguém começa a dizer assim, que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, isso mexe com a vaidade. Mexeu com a vaidade, principalmente com uma pessoa que tem baixa estima? Opa! Mas, gente, isso não peça para a gente. Nós somos cooperadores de Deus. Então, a pessoa fala, eu sou de Apolo, porque Apolo é muito inteligente. Não, 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 eu sou de Apolo, porque Apolo é um cara que conhece muito bem sobre graça. Aí, o Apolo quebra com isso. Ele destrói. O que que ele diz ali? Quem é Apolo? Quem é? Quem é Giovanni? Quem é Sérgio? Quem é o Irã? Quem é Apolo? Vocês estão dando honra para quem não merece. Vocês estão botando posição de divindade que não tem que ser. Aí, ele vai dizer, aí, ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem é o dono da história? Deus. Quer dizer, para um coríntio, isso era difícil entender pela cultura deles. Então, aí, vai a questão que o Raul levanta, a questão que depois, a Neuza, antes, no primeiro período, levantou. Como é que a gente vai lidar, nesse mundo pós-moderno, onde se trabalha o quê, Neuza? No mundo pós-moderno, uma palavrinha mágica, chamada... Marketing. Você já imaginou, se o marketing estivesse lá em Corinto? Aliás, de uma certa maneira, ele estava, né? De uma certa maneira, ele estava. Porque o que se trabalha muito hoje, é a figura pessoal. Mas, a gente desmancha aí, diz assim, meu amigo, se não é o Espírito de Deus, se não é Deus na minha vida, eu não consigo nada. Pronto, você tira... Você transfere para Deus a glória. Rapidinho. Então, a ideia que Paulo está dizendo aqui, é o seguinte, não pode dar glória para Paulo, e muito menos dar glória para mim. A glória tem que ser dada, para Deus. É Deus que sustenta o meu ministério. É Deus que dá para mim o fôlego de eu viver. É Deus que concede para mim a sabedoria. É Deus que me dá indicações. É Deus que me inspira. Aliás, eu nem faço o sermão. Eu já... Eu pego o sermão que os outros já pregaram. Aliás, Jesus fazia isso, ué? Jesus fazia isso. Quantos sermões que Jesus usou de Isaías? Quantos sermões que Jesus usou de Ezequiel? O próprio Jesus copiou o sermão dos outros? Não é tranquilo. Vai estar tranquilo, meu. Fala, Calista. Alguém chegou para Jesus e falou com ele, meu bom mestre, ele falou, por que ele chama-se bom? Não existe ninguém que é bom, senão é Deus. É Deus. Exato. Então, chegar e falar assim, olha, aquela cesta, agora fora de brincadeira, aquela igreja é uma uva. É uma uva. Mas uva boa, 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 uva sem caroço. Hoje tem até uva sem caroço no mercado. Não, a brava e sem caroço, é docinha. Mas aí você vai pegar o quê? Isso aí, transfere para Cristo. Fala, Neu. É interessante, Paulo, ele coloca todos aqui como co-operadores, mas hoje a gente vê assim, se eu quero pegar alguém de rilto, eu tenho que provar para que a mulher de rilto, eu sou melhor. Que eu sou melhor, que eu tenho mais poder. Exato. O que a gente vê hoje é isso, eu sou o pastor da verdade, eu sou o pastor da interpretação bíblica, eu sou o pastor do amor, eu sou o pastor da paz, não existe uma nenhuma. E nas falhas, todo mundo, todo mundo. Então é interessante que Paulo aqui, ele não critica os demais, ele fala, somos, somos, e esses somos ali, não era só ele e Apolo? Era todos. Tito. Tito, Sostenes, todos somos co-operadores. Ele nivela todo mundo ao nível do doulos. É. Ninguém é quírios. Todos somos doulos. Mas, mas, na cultura do Coríntio, a exaltação pessoal, era muito prevalecente. A honra que se dava em Corinto, era o cara que tinha proeminência na sociedade. E eles, aí que vai a questão cultural, né? Que o Edmar vai tratar na disciplina dele, o Deus, você vai tratar na disciplina dele, no mestrado, que é, como é que você trabalha a cultura de uma cidade, ao nível cristão? Como é que eu vou, como é que eu vou lidar numa sociedade, que exalta pessoas com capacidade, só que no reino de Deus, eu só tenho capacidade, porque Deus me confere. Então, é, gente, é difícil. Conforme o Senhor viu a cada um. Conforme Deus, então Deus tem um monte de gente, não sou só eu não, pessoal. Então, quer dizer, Paulo teve uma dificuldade espiritual, e tinha uma dificuldade cultural com Corinto. Então, a batalha que ele tinha, era intensa, e de várias frentes. Ok? Aí eu coloquei ali, como título desse capítulo, Igreja de Corinto, uma igreja imatura. Né? Alguém pode ler para nós, por favor? Se conseguir. Observamos, acima, que o principal problema da igreja de Corinto, era o partidarismo. Lutos estavam se formando sobre a bandeira do nome de Paulo, versus o nome de Paulo, outro missionário da igreja de Corinto. Paulo não aceitará nada disso. Ele e Apolo são simplesmente servos. Embora tenham papéis diferentes, nenhum deles é mais valioso que o outro. O Nilton, você lembra aquela vez, que eu fiz aquela reflexão do profeta velho e profeta novo? Aquela foi especial, né? Nunca mais preguei, nunca mais. Aí você usou a figura do Nilton e do Luizão. Aí você vê, assim, só um flashzinho, um flashzinho, no profeta velho e profeta novo. Eu falei, eu acho que lá na sua igreja, não foi? Igreja de Oswaldo. Aí, o profeta novo, ele está frustrado, porque ele gosta de reconhecimento humano. E ele está desanimado, porque Deus falou que era para ele voltar para outro lugar. Porque Deus sabia o que ia acontecer, e Deus sabia o coração dele. E sabia que o coração dele era extremamente, vaidoso. Puxa vida, fiz um milagre lá na frente, da nobreza do rei, e de todo mundo, sequer Deus permitiu que eu ganhasse um jantar no palácio do rei. Aí ele vai embora, todo desanimadinho e tal, e o profeta velho fica sabendo, e tal, vai atrás dele, encontra ele, e o profeta velho, tão astuto, tão serpentino, diz assim para ele, és tu o homem de Deus? Aí o que ele fala? Sou eu mesmo. Opa, sou eu mesmo. Alguém me reconheceu aqui. Alguém me reconheceu, alguém, alguém vai bater palma para mim. Aí ele fala bem assim, vamos lá em casa comer pão? Aí ele fala assim, ah, posso. Eu até quero, mas eu não posso. Aí o profeta velho falou o que para ele? Eu também sou o homem de Deus. e um anjo me falou que é para você ir. Ah, então eu vou. Ele é um que engana, e o outro que se... Tá bom. Aí, é um que engana, e o outro que se deixa enganar. Quer dizer, todo mundo está no engano só. Essa palavra é boa para pastores, né, Oswaldo? Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Bom, aí você sabe. Então, o que é isso, gente? nós como cooperadores de Deus, temos que evitar isso aqui. Eu sou bom porque Deus me faz ser bom. E uma interpretação que eu falo do elogio é esse. Para que serve o elogio, Simone? O elogio serve para dizer, você está certa, continue nesse caminho. E a glória é para Deus. Sempre assim. Ok? A carnalidade da igreja de Corinto. Paulo falou sobre três categorias de homens. O homem natural, ou sim, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Fique à vontade. Nós estamos falando sobre vaidade, marketing e proeminência. O homem natural, que segue o modelo de Adão, e rejeita as coisas do Espírito. O homem espiritual, que conhece as coisas de Deus. E o homem carnal, esse é um outro tipo de homem, que o apóstolo acrescenta nos seus escritos. Que conhece as coisas de Deus, mas ainda assim, de algumas maneiras significativas, ainda é caracterizado pela carne. Então Paulo cria uma terceira categoria de cristão. Ou de ser humano, né? Ele acrescenta uma a mais. Tem o homem natural, que não está convertido em coisa nenhuma. tem o espiritual, que é o cara convertido. E tem o carnal, que é convertido. Eu trouxe um pensamento de um teólogo, eu quero ver se vocês concordam com ele ou não. Ok? Não é o seu guru não, viu Luizão? Fica tranquilo. Então vamos ali. Paulo confronta a condição dos cristãos carnais em Corinto. Gostou da máscara? Essas pessoas fazem parte da família de Deus, ele os chama de irmãos e irmãs. Então são cristãos. É carnal, mas é cristão. É esse o problema. Embora tenha o Espírito Santo, ao contrário do homem natural, eles não estão se comportando como pessoas espirituais, mas como carnais. Isto é, pessoas carnais, como cristãos imaturos, crianças em Cristo. Mas eu, irmãos, não pude me dirigir a vocês como pessoas espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então aqui tem uma diferença. Ele não joga os carnais na incredulidade, mas trata como crianças em Cristo. Essas últimas palavras são importantes porque nos falam sobre o que Paulo pensa sobre os coríntios. Os coríntios estão realmente em Cristo. Eles realmente chegaram ao conhecimento salvador real de Jesus Cristo por meio do poder do Espírito Santo. Eles estão em Cristo. Era a fé verdadeira, é crença verdadeira, eles acreditavam por meio da pregação clara. Eles chegaram à fé e foram batizados. Paulo não está dizendo que não é cristão, mas está dizendo que não poderia se dirigir a eles como espirituais. Isto é, como pessoas que são caracterizadas por uma sensibilidade para seguir depois e obediência, direção e orientação do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo está ativo até certo ponto, mas eles estão ignorando a sua influência e suas vidas. Olha o que esse teólogo disse, o Alan Redpath. O cristão carnal é um filho de Deus, nascido de novo e a caminho do céu, mas está viajando da terceira classe. Romano 7 é um retrato do cristão carnal, habitado pelo Espírito, mas dominado pela carne. Como é que vocês podem discernir essa questão que Paulo acrescenta? E eu sei que nas nossas igrejas nós temos cristão carnal. É para exercitar sua paciência, ele é a nossa academia. É verdade, né? O cristão carnal ele acaba sendo um paradoxo. porque ele tem o Espírito de Deus, senão Paulo chutaria os caras. Ninguém disse se não for pelo Espírito. Mas ao mesmo tempo eles não cresceram. E não cresceram e estão atrapalhando no certo sentido o reino de Deus. Como é que a gente lida com isso? Em nossas igrejas. como é que a gente faz? Ele tem que ser uma uva boa. Orientação. Oração. Orientação. Pastoreio. E cajado, né? Olha que coisa interessante, pessoal. Oi? Eu vejo assim um problema muito grave nas igrejas na questão carnal. São muito, às vezes, muito pessoas com comentários maldosos. Os fofoqueiros. Sim, sim. Você tem que combater o que é muito difícil. Vixe, isso é complicado. E quando você tem o pastor carnal? Você parece que é só... O que é um pastor carnal, Raul? Quem é um pastor carnal? é isso aqui. Passou o carnal? É aquele pastor, e preste atenção, que é homem só de respostas, nunca de perguntas. Não é possível que... Muito menos de aprendizado. E muito menos de aprendizado. Teve gente que falou que não ia vir, que eu convidei um pastor amigo meu, olha, vamos ter um mestrado lá. Sabe o que ele me falou? Ele não precisa não, ele já sabe tudo. Aí eu falei para ele, então você tem que estar lá para ensinar a gente. Ele é um gênio. Cara, é um autêntico gênio. Ele é um autêntico gênio. Então veja, veja, o pastor carnal, vamos voltar. Olha, não me instes, não me instes. Então o pastor carnal é o cara que é vaidoso, o pastor carnal é o cara que quer ter domínio, poder, esse é carnal. O pastor carnal é aquele que não escuta ninguém. Aquele que faz, ele não escuta nem Deus, ele escuta ele. Você sabe que tem pastor que Deus tem que bater na porta para entrar, né? Sim, exatamente. tem pastor que deixa Jesus de fora da igreja. Ele é contrário do mesmo que ele sim. Sim, totalmente contrário. Então, irmãos, a gente não vai ter uma igreja perfeita, isso é verdade. A única igreja que é mais ou menos ali, está chegando no nível hard de santidade, é a sexta. A sexta, a sexta, e aí agora a briga é feia ali, os dois ali é feia ali. Mas tirando essas duas igrejas igrejas ali, as outras igrejas é tudo normal, não é? Sim, não vai lá. A Assembleia, exatamente, Assembleia dos Santos e tal. Mas, eu vou dizer, o Raul falou uma palavra muito interessante, é que, de uma certa maneira, esses cristãos carnais mantêm o Edmar na linha. o Edmar não vai cochilar, o Edmar vai se aprimorar, o Edmar vai orar mais, o Edmar vai caprichar nos estudos bíblicos. Então, entende? Esses caras, por exemplo, tinha um aluno, não é meu, essa é uma fábula, é uma fábula, tinha um aluno, que o, ele atrapalhava a aula, ele vinha com perguntas, o professor se rebolava para responder, era uma regisela, era uma dificuldade, e todas as vezes que o professor ia para aquela sala de aula, ele ia já estressado, ele já ia no nível emocional abalado, porque aquele aluno, ia colocá-lo na parede, ia provocar ele, ia dizer, não concordo, é o Luizão, é o Rio, é o Rio, do Rio, é o 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 Rio, hoje está uma paz, né? Aí, rapaz, e esse aluno, ele estressava o professor, ele estressava a sala, ele era um cara assim, ele era demais, até que esse aluno morreu. Até que esse aluno morreu, esse aluno morreu, e aí os alunos falaram assim, graças a Deus, estamos livres daquela peste, agora as aulas vão ser ótimas, agora as aulas vão ser maravilhosas, mas aí o professor ficou muito triste com a falta daquele aluno, aí o professor, cada dia ele vinha deprimido para a sala, cada dia ele vinha deprimido para a sala, até que os alunos falam assim, professor, o que está acontecendo? Eu estou muito desanimado, eu estou muito deprimido, aí eles falam assim, mas logo agora que fulano morreu, agora que está bom, eu disse não, ele vivo, me obrigava a estudar mais, me obrigava a me preparar mais, eu aprendi muito quando ele estava aqui, porque ele me forçou a conhecer coisas que eu jamais pensei, é isso, é o cristão carnal na nossa vida, eu esmero, é o que me leva a estudar, é o que me leva a orar mais, é o que me leva a buscar mais, cadê minha? Fala! Luizão, se você, agora que você vai vir na próxima, agora que eu vou estudar a predestinação para valer mesmo, assim, há uma diferença, é uma diferença entre ser carnal, sarquinos, ou sarquinos, usado em 2 Coríntios 3,3, e ser carnal, palavra grega, sarquicos, tem o sarquinos, e os sarquicos, qual é a diferença entre os sarquinos e os sarquicos? Sarquinos, da carne, é simplesmente feito de carne, pode falar da fraqueza que é comum a todo ser humano caído, eu sou um, não é um sacana, é um sarquinos, eu sou um sarquinos, eu peco porque eu sou pecador, eu sou cristão, mas eu também sou carnal, e como, como um homem do mundo, no sentido que eu estou vivo aqui, eu luto com tantas coisas, e em alguns momentos eu caio, isso aí é o sarquinos, e o sarquicos, carnalmente, quando é usado para uma pessoa, significa caracterizado pela carne, é o comportamento que é tipo de natureza humana, fala daquele que pode, deve fazer diferente, mas não faz, é o cara que é fofoqueiro, o camarada aqui, o camarada aqui, ele tem raiva, que ele tem inveja, e que ele é contra o pastor dele, e que ele é contra a liderança dele, ele é o cara que tudo está com ruim na igreja, esse é o sarquicos, é o cara, é o cristão que vive na carne, ele vive com vingança, ele é aquele cara que todo mundo tem medo, lá na igreja, todo mundo, ninguém nem fala direito com ele, porque você sabe que ele vai vir, né, um cara raivoso, opinioso, vive na carne, esse é o sarquicos, e o sarquinos é aquele que tropeça, porque não tem outro jeito, né, agora, para terminar a nossa aula com chave de ouro, para terminar o nosso arrasoado com chave de ouro, a responsabilidade de quem ensina, isso é para todos aqui, em Coríntios 3, vamos a mais uns 10 minutinhos, tá, no verso 10, ele vai dizer, ó, você está assim, você está 10 minutos atrasado, viu, sarquicos, sarquicos, vai de família, vai de família, ele é um homem agora importante, vamos ler ali, dos versos 10 a 17, para a gente encerrar a aula, e aí na próxima a gente fala sobre a sabedoria humana, segundo a graça de Deus, começa a leitura, conforme a graça de Deus, que me foi concebida, eu, como sabe o construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, meu Deus, será salvo como alguém que escapa através do fogo, vocês não sabem que, vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, ok, o que você está pregando na sua igreja, o que você está ensinando, que tipo de uvas darão, eu estabeleci o fundamento, quando Paulo fundou a igreja em Corinto, ele estabeleceu o único fundamento que pode ser lançado, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, gente, isso aqui está complicado hoje em dia, muito difícil, meu Deus, olha, eu estou convertido a Cristo há 40 anos, é a primeira vez que eu vejo uma igreja cheia de crendices, cheia de misticismo não positivo, cheia de ondas, cheia de, sabe, a pessoa de Cristo está sendo substituída, estão lançando um outro fundamento, um Jesus Cristo que, como essa semana passada, deu maior confusão com a, com a Bispa Sônia, vocês acompanharam na internet, não, 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 vocês estão sabendo lá, a Bispa Sônia, estava defendendo a prática da homossexualidade, aí o Malafaia, que é um homem extremamente educado, um poço de amor, quase não fala, já entrou rasgando, mas tudo bem, veja, que tipo de Cristo ela está apresentando? E por aí, você vai vendo que, o que eu quero, aí vamos entrar, naquele pragmatismo, filosófico do século XVIII, o que é o pragmatismo? Qual é o excesso do pragmatismo? David Hume aí, é, não importa, como as pessoas estão chegando na minha igreja, o que importa? que eles venham, não importa, o Sérgio, ah, mas, você, você está, rapaz, isso aí não é certo, não, mas está dando resultado, não, mas, esse jeito aí, esse tipo de mensagem, não é bem, não, mas não tem, o povo está chegando, não, não, mas, esse jeito de você recolher oferta da igreja, não é uma coisa muito legal, não tem problema, está chegando dinheiro no caixa, com salva, com salva, então, olha a responsabilidade de quem ensina, no entanto, ele sabia que outros viriam depois dele, e construiriam sobre o fundamento, que ele estabeleceu, né, eu acho lindo isso aqui, alguém pode ler para nós, esse slide, por favor, durante o seu ministério terreno, Pedro confessou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o pai havia revelado, essa maravilhosa verdade, a Pedro, e foi sobre, essa estupenda, revelação, que Cristo, edificaria a sua igreja, o fundamento da igreja, seria construído, sobre a única rocha, da salvação, que edificarei, a minha igreja, foram as palavras, de Cristo, e as portas do inferno, não prevalecerão, igreja, casa da rocha, veja bem pessoal, essa fala aqui, isso é uma coisa, a gente tem que atentar, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, quem disse? Pedro, quem inspirou Pedro? Deus, ou o Espírito Santo, ou o Pai, enfim, agora, preste atenção, o que Deus, está comunicando, pela boca de Pedro, é isso que a gente, é a senha, que Deus está dando, o fundamento, qual é? Cristo, ou seja, quem é a igreja, quem é cristão, o cristão, é que confessa, a confissão de Pedro, qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, se o cara, não confessar isso, não é cristão, isso que eu estou dizendo? não, o Deus que disse, foi Deus que deu a senha, quem é que é cristão? É quem confessa a confissão de Pedro, ponto, não se discute isso, agora, aí sobre essa, aí ele vai falar sobre essa, essa confissão, eu vou edificar, a minha igreja, minha, no futuro, um ano e meio, mais ou menos depois, já apareceu a igreja, um ano e meio depois, dessa fala de Cristo, agora, eu quero terminar com isso, para a gente pensar, a gente volta a isso, no próximo encontro, o que nós estamos fazendo, nós, não vou dizer que vocês aqui, porque eu sei, até onde eu sei, vocês pregam realmente esse fundamento, mas nós cristãos, nós brasileiros, cristãos brasileiros, até que ponto, que a nossa categoria pastoral, está substituindo o fundamento? porque, não pode se mudar o fundamento, o fundamento é Cristo, né, o fundamento é Jesus de Nazaré, mas, a gente tem que, aí a Nelson falou uma coisa muito certa, ela tem lá, uma ovelha da igreja dela, que daí, ela vai no culto, na, na, na tarde de bênção, ela vai na quinta, ela vai no domingo de manhã, e ela vai no domingo da noite, mas, o que ela está escutando na segunda-feira? O que ela está escutando na quinta de manhã? O que ela está escutando sexta-feira? O que ela está escutando sábado? Daí, ela pega e vai no YouTube, põe lá, uma pessoa qualquer, uma pessoa qualquer, aí ela, ela se deslumbra com um certo pensamento, que necessariamente não é cristão, se contamina com um outro fundamento, que é muito fácil, se contaminar com outro fundamento, aí ela chega e fala assim, ah, postura, mas, será que é do jeito que você está falando? E questiona, o fundamento que ela está ensinando. Então, nós precisamos, gente, com máxima urgência, cada vez mais, injetar no nosso povo, o único fundamento. Quanto mais a gente ensinar o fundamento, mais resistência as ovelhas vão ter, com outras falácias. mas a gente vai voltar a isso, falar sobre, o ensinamento cristão, né, por parte de cada um que ensina. Alguém quer falar alguma coisa? Esteja à vontade. Um exemplo disso, é um exemplo que a pessoa está sendo treinada para reconhecer como o dinheiro é falso ou não. A primeira, ela várias vezes vai aprendendo com o dinheiro verdadeiro. E aí, quando ela pega o dinheiro falso, pela habilidade com o dinheiro verdadeiro, ela já sabe. Ela extinta rapidamente o dinheiro falso. Sim, Raul. A gente está vivendo tempos hoje que isso não tem jeito. O pluralismo, né, de informações, vai estar de acordo com aquilo que a pessoa deseja, né? Ela não quer aprender, ela quer concordância. Sim. Ela vai ouvir aquilo que mais ou menos vai encaixar, né? A gente vai falar disso também depois, no próximo encontro, sobre essa questão das pessoas ouvirem o que querem. e você disse assim, eu não posso, veja pessoal, eu não posso conter o sistema caído que está aí, essa pós-modernidade. Eu não posso conter isso, mas eu posso trabalhar na vida de quem me escuta. Aí, aí, aí você pode. Meu pequeno rebanho, né? De pequeno mesmo, né? É menor da pequena mesmo. O povo não quer saber de palavra. Quando se fala na igreja, no culto de ensino, estão ignorindo ali. Agora, a grande pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para vocês pensarem. Quantas igrejas você tem na sua igreja? O Edmar é pastor de uma igreja, tenho certeza. Dentro da igreja tem. E aí, você, outra coisa para a gente pensar, se cada igreja, se dentro de uma igreja tem outras igrejas, isso significa que cada igreja tem o seu Cristo. tem o seu enviado, tem o seu enviado, exatamente. Porque, gente, os dias são difíceis, são muito difíceis. Olha, gente, vamos trabalhar em discipulado violentamente. Discipulado. Igreja e célula, vocês que fazem célula, mas vá rasgando mesmo. Não amolece. A gente tem que usar todos os instrumentos possíveis para levar o fundamento para os nossos povos. Porque dentro de qualquer igreja tem outras igrejas. E aí, a pergunta é, você é pastor de qual? Pastor, e hoje a gente tem que ser ousado e firme na palavra. Muito, muito. E a gente recebeu um momento que veio de uma outra cidade distante. E ela, assim, ela quer encontrar, então, no Morão, uma igreja igual a igreja que ela tem. E eu estive na casa dela semana passada e ela convidou uma pessoa que era de uma determinada indignação, agora ela está aqui em uma igreja no seu norte. E ela tem uma linha de pensamento que, o cara é o meu, assim, biblicamente, e ela fez, tipo, um laço ali para mim, junto com aquela mulher. Quando eu cheguei e eu vi aquela mulher, eu não acredito que essa mulher fez isso. Mas eu segurei minha postura ali, tal, e ela foi e falou, é dessa mulher aqui que você precisa lá na sua igreja. E eu falei, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Você não foi tomada pelo espírito do profeta Elias? acertando todo o argumento dela, eu falei assim, pois é, lá na igreja onde você estava, você fez quanto trabalho de pedra de noção? Ela fez o bolo, o Marcos Pote lá, ela fez o bolo, e eu falei assim, pior é a tua vida. isso porque você foi tranquilinha, você foi, você foi, você foi, você foi, você foi, você foi, agora você está me dizendo que essa irmã aqui porque te ensinou que é iniquidade, e até agora você não sabia, com tantos cursos que você fez, você não sabia que é iniquidade. agora você descobriu que você continua a praticar iniquidade. Então, para que que na minha igreja eu vou ter mais um evento, mais um estudo, de uma coisa que é pregada sempre na escola, porque eu nunca tive na escola de igreja. você também desossou, você está pesando o meu ministério, você está pesando a minha igreja, você nem como como vai, você não conhece a minha história, você não conhece a história da terceira igreja. Então, você tem que procurar uma igreja que você vá e conheça a história. Aí, a mulher que estava junto, ai, não sei o que, eu falei assim, você é vítima, pode estar tranquila, você é vítima aqui na situação. Aí, a menina pegou esse joelho e falou assim, ah, mas eu preciso da tua bênção. Eu falei, não, você precisa de postura. Isso porque você foi light. Postura. Porque assim, ela já fez o segundo casamento, já ia separar do marinho, carará, 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 um monte de louro, sabe? E falando de que ela é a condição, por quê? Porque ela culpa o pai que fez lá no passado, o avô. Isso é uma teologia freudiana. E ela estava debaixo da iniquidade do avô, da iniquidade do pai. Não, você está debaixo, com a postura que você não consegue mudar. Então, ela estava na sua igreja, mas ela tinha a igreja dela dentro da igreja dela, da sua. Nossa, mas eu me senti assim, eu falei assim, eles armam laços para você hoje. Isso, isso. eles querem te dominar, eles querem entrar na tua mente e dizer assim, eu vou ficar na tua igreja se você fizer tudo conforme o meu querer. Ah, não, é não, é não, exatamente. não é? eu vou passar. É. Obrigado.